A Polícia Judiciária Civil solicitou ao Ministério Público a internação do menor que ameaçou levar uma arma de fogo para a Escola Estadual Doutor Itrio Correia, medida que foi deferida. O mesmo será encaminhado ainda nesta semana para o Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças. Nós ouvimos os professores aqui na sexta-feira, na delegacia, comunicamos o fato ao Ministério Público porque, no caso específico de menor, o delegado de polícia não tem competência para pedir a internação, para representar pela internação, só o promotor que pode fazer isso. Então, nós comunicamos ao Ministério Público e o Ministério Público requeriu a internação, que foi deferida pela Justiça. E, no sábado, saindo o mandado de internação, nós demos cumprimento a essa internação. E agora eu quero falar com a população, porque pode se acalmar, pode levar seus filhos novamente para a escola, porque esse menor agora se encontra apreendido e ele está à disposição da Justiça.